Difícil de entender. A gente tem feito uns jogos assim que dá esperança, como fizemos com o Bahia, fizemos no último jogo com o Vasco, mas hoje fizemos um bom primeiro tempo, um time muito organizado, mas depois virou uma salada, uma bagunça. O time totalmente exposto, desorganizado, atacando de maneira desorganizada. Acho que o campeonato ainda não está pronto fisicamente para jogar um jogo. Eu, particularmente, nem entraria jogando. Era o time do Vasco. Eu não sou treinador, eu não escalo time. Adoro o Mancini, mas é minha opinião. O time deu liga, fez um grande jogo. Então, o campeonato é um jogador que, tecnicamente, tem muita qualidade, mas está jogando em ritmo de treino. É uma postura de coletivo, de dois toques. Então, essa é a minha opinião e foi o que eu vi. E nós estamos desconfigurando, né? E a gente tem que entender que o Atlético tem uma marca, que o Atlético é um clube que tem um nome, né? A gente não pode perder a cabeça, desorganizar, fazer tantos pênaltis desnecessários. Aliás, o juiz pitou o jogo normalmente. Não posso aqui ficar culpando, arbitrar. Seria irresponsabilidade da minha parte. O que mais me preocupa é o emocional dessa equipe. Quando tomou o segundo gol, o time acabou. Poxa, o mundo não acabou. Nós estamos jogando com um dos principais times, com um dos maiores investimentos. Ponto. Continua organizado. Não pode atacar todos coordenados, tudo aberto, tudo exposto, né? Aí perde o senso de equipe, de tudo. E, infelizmente, é vergonhoso. Eu estou aqui porque eu sou um cara que sempre vou enfrentar qualquer problema de frente. Nunca vou esconder. E nem na hora boa eu vou empolgar. Porque eu já tive muitas horas boas. Assim, mas é um momento crítico. É um momento de repensar muita coisa. Eu nunca peguei um grupo, e esse grupo tem qualidade, que não é um time igual 2013, que a gente estava para ir para a Série C. A gente teve que tirar um monte de jogador e ir com os meninos. Fábio Lima, Jorginho, um monte de menino. Foi naquele começo, conseguimos nos safar, né? Agora, esse time aqui é um time que muitos jogadores já mostraram condição, mas juntou um monte de gente com um perfil só emocional. Como é que faz o primeiro tempo, sai perdendo, né? Num lance de infelicidade aqui, que a gente, nossos gols são tudo, quase todos são falhas individuais. Aí que entra para o segundo tempo e acaba. Vira um time totalmente desorganizado, sem posicionamento, sem equilíbrio, né? Perdeu todo o equilíbrio. Então, eu sou um cara que assumo todas as responsabilidades, né? Mas é muito difícil você ver uma equipe que não tem equilíbrio emocional. Poxa, cara, toma um gol, um time igual o Botafogo, que tem um Luiz Henrique aí, que é um dos principais jogadores do campeonato, que é acima da média. Vamos nos posicionar, vamos fechar a casinha. Aí começa de peito aberto, tudo descompassado, tudo desorganizado. Olha, sinceramente, hoje eu não dou conta de defender, não dou conta aqui de vir proteger. Nós temos um jogo importantíssimo na terça, que é importante para o clube, né? Como é que nós vamos recuperar o emocional desse pessoal? E dá um time que mostrou cansaço já ali no começo, segundo tempo, 10, 15 minutos. Eu mexeria três. Entra três ali. Com espírito, com condição física, com ritmo, né? Então, essa é a minha visão. Eu não passo pano para ninguém. Fica aqui as minhas desculpas pelo torcedor do Atlético que esteve aqui. Eu peço desculpas. Não para um ou outro aí que não respeita ninguém, que quer esculhambar tudo. Ninguém vai acabar com a minha história no Atlético. Ninguém. Eu tenho uma história aqui e um legado que vai ser eterno para o Atlético. Porque eu sei o que eu fiz, eu sei por tudo que eu passei. Então, isso ninguém vai acabar. Mas fica aqui minhas desculpas. Porque esse time que jogou o segundo tempo não representa o Atlético. Não pode. É um negócio inadmissível. Ah, é sacanagem. Nada. É cabeça. É emocional. Toma um gol, desorganiza e só foi piorando. E aí a gente ainda está com um goleiro que está pegando muito. Mas eu fiquei com dó de mim. Fiquei com dó de mim nesse segundo tempo. Porque você vê o Atlético, um clube que vem crescendo de ano a ano. Um clube que vem buscando suas consistências. Passar por um momento tão infeliz como esse. Nós estamos passando por um momento profundamente infeliz. E eu te diria que não tem aqui jogador fazendo corpo mole. Não tem jogador mau caráter. Tem jogador com emocional totalmente desequilibrado. Como é que um time pode jogar uma partida com o Bahia, um dos maiores investimentos do Brasil. O Botafogo que é o maior investimento do Brasil com o primeiro tempo. O Vasco que também tem uma grande equipe, que tem jogadores de verdade. Uma chance que o BR teve, um gol. Então é esses jogadores que realmente fazem a diferença. Então como é que pode desorganizar desse jeito? Atacar, atacar, atacar. Isso não quer dizer nada. Primeira coisa que nós temos que entender nesse momento. Um time... Vem aí, um... 10 e 32, o Watson continua falando. Defensivamente. Até no primeiro tempo. Teve alguns momentos que a gente ataca, fica muito exposto, cara. Se o cara acerta um passe ali, você já toma o gol. Série A, você não pode falhar. Fica aqui meus desabafos. A minha forma de enxergar. Vamos avaliar várias coisas. Tentar esfriar a cabeça. Infelizmente o futebol, ele... Eu volto a dizer tudo que eu disse na outra entrevista. Futebol do Atlético. Nós temos que repensar ele. Repensar profundamente. Eu te digo que nós chegamos no teto financeiro. Nós chegamos num momento que precisa repensar e buscar alternativas para que o clube continue crescendo. Eu não vejo mais condição nesse negócio de que você tem que fazer tudo perfeito para fazer uma temporada, para o que ficar na Série A. Mas na outra você vai cair mesmo. Não dá mais para viver nesse mundo, nesse contifada. É porque você precisa de qualidade. Se você não tiver uns 5, 6 de verdade para ter os operários juntos, você vai passar por isso. E ninguém quer passar por isso. Hoje a alma, o espírito do Atlético está muito machucado. E eu, sinceramente, estou do mesmo jeito. Peço profundas desculpas. Boa noite, Adson. Você falou em questão de repensar, avaliar algumas situações. Alguma delas, essas situações, talvez seja a própria permanência do Wagner Mancini. E o quanto um resultado como esse, uma derrota da forma como foi, mexe no que você pensa em relação a esse trabalho? Olha, pensa... Vamos ser racional. Eu não posso aqui... Ah, só o Mancini. Porque a gente estava perdendo antes também. Perdendo pra caramba. Então, o nosso campeonato brasileiro, ele não existiu até agora. Então, eu tenho que avaliar isso profundamente. O time também, como assim, não conseguiu reagir. O Mancini já me entregou o cargo um dia aí. Eu falei, não, calma, não é momento. Vamos tentar, vamos buscar. Ele já tinha me entregado o cargo. Ah, você fica tranquilo. O Mancini é um cara, um gentr, um cara educado, um cara do bem. Eu tenho as minhas convicções. Eu acho que hoje teve uma leitura que não é a minha. Não é a minha. Ah, não é porque o cara jogou o Copa do Mundo. Deixa eu tentar aqui, ó, voando no ritmo do brasileiro. Qualidade, mas sem intensidade e competitividade. Ainda mais num time igual está o nosso. Então, assim, essas são as minhas visões. Nós vamos avaliar tudo. Nós temos um jogo importante na quarta, que é outro campeonato. Agora, para você ver como é que vai reagir. Como é que nós vamos ver com o Pereira esses caras. Porque eu já trabalhei com muitos jogadores, com muitos grupos. Mas emocionalmente, eu acho que talvez seja o grupo mais frágil emocionalmente. Como é que o time joga, compete. Teve momentos ali que a gente podia até ter ganhado o jogo no primeiro tempo. Por que não? Saímos empatados. Cara, e aí desorganiza tudo. Aí vira um... Eu tava rezando pra acabar o jogo. Se não ia ser oito. Eu tava desorganizado, espaçado. Câmpio virou volante. Ah, não, né? Pelo amor de Deus. Eu, sinceramente, né? Então, com todo respeito a todos, a gente tem que pensar muito. Avaliar muito. Pra não passar vergonha na terça-feira. Presidente Atos, boa noite. Gustavo da Rádio Mandeirantes. A sua última resposta dá a entender que o Wagner terá uma sequência. Vai tentar extrair alguma coisa já pra esse jogo da Copa do Brasil. Do teu ponto de vista, você como presidente do clube, qual será a atitude mais rápida a se tomar diante desse cenário permanência do Wagner e o time sem conquistar resultados no brasileiro? Cara, é o seguinte. Primeiro que todos têm que acreditar. Né? Tem que acreditar. Tá muito difícil de acreditar. Série A... Ah, os caras... Ah, o A, você joga... Tudo é polêmica. Tudo que eu falo. Eu sou a pessoa que eu mais quero no mundo que o Atlético ficar em Série A. Mas você com 13, 13, não, 13 derrotas. É, humanamente... Bicho, não adianta ficar contando historinha. Eu não sou homem de contar historinha. Eu sou homem de enfrentar as coisas de frente. Ainda mais com o time que ele, com a estalagem dele, desorganiza tudo. Desorganiza. Os caras dão uns botes errados. Perde uma... O posicionamento, a organização. O treinador, você acha que o treinador pede isso? Claro que não. Mas é desesperador. Tem o Mancini que fica ali na frente do banco. Chega um ponto que eu, seu posicionador, queria que tivesse um buraco pra mim enfiar ali. Porque é um negócio assim, é coisa de maluco. Né? O tanto que nós perdemos o nosso equilíbrio emocional. É muito preocupante. Vamos buscar energia não sei aonde pra gente pensar. Terça é outro campeonato. Você pode escrever uma nova história. E o jogador hoje que tá totalmente embaixo, pode depois do jogo estar em cima. Futebol, o céu e o inferno, sempre falam pertinho. Agora, precisamos ver como é que nós vamos conseguir reagir nisso. Porque não é fácil. Não é fácil você dormir depois num jogo desse. Ah, sim. E você falou desse outro campeonato. Que passa a ser muito... Mais ganha mais importância ainda. Como se fosse, acho que não é exagero, salvar o ano do Atlético. São 12 pontos aí. Teria que ser uma campanha de campeão, praticamente, nesse segundo turno, pra escapar do rebaixamento. São duas vitórias apenas em 21 jogos. Então, é uma campanha realmente que não é exagero falar que o time tá muito próximo do rebaixamento. Qualquer decisão que você vai tomar, passa muito pra depois desse jogo de terça-feira? Se o time classificar ou não. Olha, eu não posso te adiantar nada. Eu preciso trabalhar com cabeça fria, pensar muito, né? Não posso aqui... Ah, foi só o Mancino. O Mancino nem jogar não joga. E eu sei que ele tem que trabalhar da melhor maneira possível. O problema é que... É nítido. O time tomou o segundo gol do Botafogo, desorganizou, virou uma bagunça. Então, vamos aqui de maneira equilibrada, tentar esfriar e entender que terça-feira pode salvar o ano. Apesar de que o nosso primeiro semestre foi muito bom, ponto. Já passou esse momento, é o momento, talvez um dos piores momentos do Atlético. Por quê? Porque é muita derrota. Eu, com toda sinceridade, eu já passei por momentos difíceis, que eu te falo, 2013, que foi uma época, assim, de muita dificuldade. Eu, sinceramente, o dia que eu falo que vai ter jogo do Atlético, pra mim, é um momento de sofrimento. Jogo do Atlético é sofrimento. Então, poxa, cara, como é que eu, torço pro time, o torcedor que vem aqui, vê uma equipe que se desorganiza tão rápido, que se perde tão rápido, e que se entrega em alguns momentos. Dentro da área, né, os pênaltis que a gente faz, cerca, pra quê? Porque, né, não pode ser afoito, o cara tem que ter, ser racional, tem que ter uma organização de marcação, mas é próxima, né, é muito espaço. Um time rápido desse aí, é letal. Concluída. A entrevista de Adson Batista, gente, que entrevista, hein? Que entrevista Wesley e Cláudio Rabelo Cacau. Pra você que tá ligando o rádio agora, a gente tá no apito final de Atlético 1, Botafogo 4.